Hoje, plena terça-feira, tô aqui em Brasília, né? Dia de trabalhador, tá trabalhando. E eu recebo aqui uns vídeos na frente do meu prédio, uma manifestação da esquerda. Clarissa, a farra dos maconês tava grande. Eu tô aqui na LEP e eu fico me perguntando, quem são esses arruaceiros? Minha gente, esse pessoal não trabalha, né? Tava a maior bagunça lá. Pensei até que fosse um bloco de carnaval e que a gente era o tema da festa. É a turma do amor. Aqueles que não rastram o suvaco, que apoiam tudo que não presta. Perturbando o sucesso dos moradores do meu prédio, colocando ali em risco a integridade da minha família, causando constrangimento. Eu fiquei até sabendo que foi um movimento nacional, né? Disseram lá que estavam também na casa do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu vou deixar aqui um recado pra esse pessoal. Próxima vez que forem, vocês me avisem. Avisa pra gente pra eu jogar lá da janela um pãozinho com mortadela pra vocês. Comprei até um kisuke pra ajudar a descer redondo, porque quanto a nós, vão ter que nos engolir.